Oi, gente! Como é que você? A gente está aqui para agradecer a amizade e todos os ensinamentos dentro e fora da água. Muito obrigada por tudo. E para dizer que a gente está te apoiando no que der, no que vier pela frente. A gente tem muito orgulho de você, te confio em você. E a gente precisa, nesse país, de pessoas engajadas, dedicadas e honestas, sobretudo. A gente conta com você. E aí, Luiz, foi um alívio saber que tem alguém que a gente confia tanto, que transformou não só a nossa vida, mas a vida desse espaço, desse lugar da natação em águas abertas, como uma opção para a gente votar. Então, assim, eu tenho maior certeza de que se você fizer o que você fez aqui para esse país, esse país vai mudar de uma maneira muito, muito, muito positiva. Então, eu confio demais em você, te agradeço pela transformação que você promoveu na minha vida e pode contar comigo o que for. Você sabe disso. Tamo junto. Valeu, Luiz.